Para as rabanadas de bolo rei, começamos por preparar o creme inglês. Aquecemos 500 ml de leite com um pau de canela ao lume. A seguir juntamos 60 gramas de açúcar, 25 gramas de farinha e 1 colher de sopa de amido de milho e 4 gemas e batemos tudo. Depois juntamos 1 colher de sopa de vinho do Porto e 1 colher de sopa de whisky e misturamos. Quando o leite já estiver quente, juntamos um pouco a esta mistura e envolvemos. A seguir juntamos a mistura ao restante leite no tacho. Deixamos cozinhar cerca de 5 minutos, sempre a mexer, em um lume brando e sem ferver para engrossar. Começamos a aquecer uma chapa antiadherente. Colocamos 80 gramas de mirtilhos hidratados a hidratar em whisky. Depois cortamos as fatias de bolo rei com cerca de 1 dedo de espessura. Adicionamos raspas de limão ou uma taça com leite. Depois mergulhamos as fatias de bolo rei nesse leite e retiramos. Colocamos só um pouco de azeite na chapa, espalhando bem com o papel de cozinha. Passamos as fatias de bolo rei em ovo batido e depois coloco diretamente na chapa. Quando as fatias estiverem bem coradas, retiramos da chapa e passamos para açúcar com canela. Para terminar, dispomos as rabanadas de bolo rei num prato, pomos os mirtilhos hidratados com whisky por cima, polvilhamos açúcar em pó e regamos com o nosso creme inglês aromatizado. E está feito! Vale muito a pena! Música Música Música